Galerinha, eu estou em live agora lá no meu canal secundário Quem quiser ir lá jogar comigo lá, beleza? E lá você consegue assistir também, consegue ganhar uns pontinhos E pode trocar por Roblox Galera, cola lá que eu estou ao vivo agora lá, beleza? Vamos lá então para nós jogar lá Se sair algum item limited, eu vou estar postando os links lá para nós estar pegando Beleza, galera? Cola lá, link do meu canal vai estar no comentário fixado Valeu, galera, vou nessa, fui, adiós e tchau!